Eu tive uma das melhores ideias aqui do canal. Eu tive uma das maiores ideias de trollagem aqui em Brooklyn. Eu prometo, eu prometo que vocês não vão se arrepender de assistir esse vídeo de hoje até o final. Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, vocês sabem como é que é o passo a passo aqui do canal, né? Tem que parar um pouquinho, tem que deixar o like no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, quem é novo aqui no canal, hein? Seja bem-vindo, se inscreve no canal, lembrando que eu posto vídeo de segunda, sexta, sete horas da noite. Pela capa do vídeo, vocês já sabem o que eu vou aprontar aqui hoje, né? Vocês já sabem. E eu acho que isso vai dar bom, gente. É sério, não, não, é sério. Eu tenho quase certeza que isso vai dar muito bom. Hoje é dia de trabalhar aqui em Brooklyn, né? E o meu trabalho de hoje vai ser cobrar impostos. Ou falando de uma maneira mais clara, dia de treta. Ai, gente, olha o meu braço todo molengo. Não tá mais, beleza? Deixa eu contar uma fofoquinha aqui pra vocês antes da gente começar o vídeo, bem rapidinho. Minha mãe, minha mãe, eu sei que você tá assistindo o vídeo de hoje, viu? Eu sei, porque minha mãe, gente, minha mãe assiste todos os meus vídeos, tá? Eu sei que você tá assistindo o vídeo de hoje. E eu tô começando a desconfiar que você joga Roblox escondido. Pessoal, 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 eu descobri uma coisa aqui no Roblox. Não serei mais humilhada aqui no Roblox. Eu simplesmente descobri como coloca a tatuagem Mandrake. É, eu descobri, queridos, eu descobri, tá? É só você vir aqui nas roupas, né? Vem nas roupas. Aqui tem uma lupa, uma lupa. E você coloca. Procurar com a Viz de Minha, né? Você bota Mandrake. Meu Deus, não é que é verdade. Eu tô tão feliz. Gente, é verdade. Olha, blusa de time. Aí bota aqui também, ó. Se botar fofa, aparece alguma coisa fofa? Aparece, gente. Você coloca o nome, aparece. Olha isso. Desde quando essa bota aqui é fofa, hein? Mas tá bom. Olha, você coloca a fórmula, aparece. Gente, que legal. Eu não sabia disso. Que legal. Meu Deus. Olha, que legal. Já tô aprendendo já. Eu sei que a maioria das pessoas sabem como é que é aqui. Mas tem gente que não sabe como é que é. Tipo eu. Então, tipo, a gente não sabe como é que é. Eu tô aprendendo aqui agora, beleza? Esse que agora vamos pegar o nosso carrinho, né? Vamos pegar um carro. Olha, gente. Pague suas contas. Pague suas contas. Pague suas contas. Cuidado. A berração solta. O que é, gente? O que botaram a placa minha aqui? Boa noite. Boa noite, amado. Tudo bom? Tudo bem? Eu sou sua fã. Ai, que... Eita! Tá cheio de marginal aqui, gente. Preciso tratar um assunto com você. Gente, esses bandidos, velho. Esses bandidos. Vem aqui na sua casa. Vem aqui, querido. Vem aqui. Preciso falar com você. Tá prestando atenção? Mas por quê? Então. Eu sou cobradora de impostos. E não tem seu nome sujo. Preciso que você pague sua dívida. Uh, já puxou o dinheiro, já. É, isso aqui foi fácil, viu, gente? Isso aqui foi fácil. Já puxou o dinheirinho? Me dá. Me dá logo. Ai, ele tá com o dinheiro na mão, mas não me dá o dinheiro. Você tem 10? Era tudo que eu queria. Pegar o imposto da forma que eu gosto. Sabe qual é a forma que eu gosto de pegar imposto? A forma que eu gosto de pegar imposto é que isso aqui, ó. Não pagou por bem? Vai pagar por mal. Você não é a Emily. A Emily sempre encontra o jeito de invadir a casa. Ah, me deu dinheiro agora? Obrigada, viu? Ah, eu falei que ele ia pagar. Ele ia ter que pagar, gente. De alguma forma. Obrigada por pagar caloteiro. Mas ele pagou, gente. O importante é esse. Eu já ia pegar o dinheiro por mal. Ia pegar o dinheiro por mal, mas é que ele me deu dinheiro. O dinheiro, beleza. Para aqui. Deixa eu ver quem vai ser o primeiro a ser cobrado. Ei! Ei! Ei, rapaz! Olha o cara perto dos outros aí, rapaz! Serpente! Que isso? Gente, isso aqui é uma... Isso aqui? Eita! Esse aqui passava por cima de mim que vai causar o... Tá maluco? Tá maluco! Que isso? Tá tendo guerra aqui na frente, é? Tô. Aí eu pergunto se ele tá maluco e ele fala Tô. Tá mesmo com essa cara feia Tá bem maluco Caloteiro Ei, ei, ô bicho papão Bicho papão. E você é bem bonito, né? Ai, gente, o pessoal tá pensando que eu sou homem Sou, obrigada Gente, só tem maluco nessa rua Vim cobrar vocês aqui, ó Todos os marginais aqui da rua Vocês estão devendo Tá doido, tio? Que tio, que eu sou mais nova que você? Quer ser marginal? Seja Mas pague os impostos Ah, vai pra pôr Ah, é Se achando mandraque Não tem 10 anos de idade Sua mãe te pegar aqui, ela vai te deixar de castigo E quem é você pra me dar multa? Eu sou o governo federal Vai perder sua casa se não pagar, viu? E vai todo mundo preso aqui Vai todo mundo preso Acho que eu tenho medo de bandido? Fala outro bandido eu aqui, beleza? Uau, que medo Não tem como você ter medo de mim Você tem que ter medo da sua feiura, querido É isso, tem que ter medo, viu? De acordar e jogar pro espelho assim, ó Cara, eu tava dirigindo e você me para Que, seu doido É difícil, viu? Só tem caloteiro aqui, só Só tem caloteiro Olha os caloteiros ali, ó Os caloteiros ali, ó Agora eu vou perturbar eles Agora eu vou perturbar eles, que só Ontem, fala, parceiro Não vou deixar mais em paz, eles dois Não vou deixar mais em paz Pague suas jívidas 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 Tá cheio de maluco aqui hoje Tá tendo guerra, gente E eu cobrei um imposto no meio da guerra Assim, ó Olha o carro tombado dele Saber nem dirigir Tão achando que Ou entra no carro Ou entra no carro, beleza? Ou vai comigo, beleza? Ficar assim Não vai não, beleza? Ou entra no carrinho Porque eu não vou deixar ninguém em paz Aqui hoje Eu não vou deixar ninguém em paz Aqui hoje Tem até tanque de guerra aqui, ó Pra ir pro confronto Tô lá pra terminar de cobrar nossos impostos Vamos lembrar do tempo A gente veio A gente veio aqui pra isso hoje, hein Pra cobrar impostos Vamos cobrar pra mais alguém É, se explodindo Tá se explodindo, querido O cara todo querendo me explodir Pague suas jívidas Pague suas jívidas Bom dia Todo dia Vamos descer o carro Quem tá engarrafando aqui Olha quem tá engarrafado aqui Meu Deus do céu, gente Vem aqui, bandida Vem aqui, bandida Vem aqui Não posso falar agora, tio Ai, porque todo mundo me chama de tio Preciso tratar assuntos com você Fala logo Com pressa Tenho guerra agora contra os militares Eu vou até parar de anotar aqui Eu vou até parar de anotar aqui Eu vou até parar de anotar aqui Você vai assim Assim como De cropped e calça jeans E maquiagem E tênis dadidas E penteado O importante é estar bonita Vai pra sua guerra depois de me pagar, ok? É, depois de me pagar Oxe, tô devendo nada Ah, querida, você tá Ah, você tá sim Lembre das suas compras fiado no bar do Chico Bandido não deve nada Querida Vou falar com calma pra você me entender Ou você paga seus 12,99 Ou você não vai pra guerra Você vai pra prisão comigo Mas não tem o dinheiro Ó, já chegou aqui já Ó, já chegou Pode prender aí Pode prender Pode prender É um bandido também Meu Deus do céu Meu Deus, é ajudante dela Gente, o bandido roubou um tanque militar Ai, tá vindo atrás de mim É, agora você quer brigar, querido? Vamos lá Vamos lá Grande conta grande aqui também Vamos Cai pra cima, fi Cai pra cima Quer defender a donzela? Quer defender a donzela? Então vai pra cima, fi Vai pra cima Vem cá Briga de grandão Bombora As brigas comimentos, gente As brigas comimentos As brigas comimentos Bate-me aqui Bate-me aqui Vem Isso Viu? Não mexe comigo É? Dê um jeito nos seus amigos Agora em você Ó, gente Que dia louco foi esse? Meu Deus do céu Eu falo pra vocês Que esse grupo de bandraques Que tem em Brookings É um caso sério Vai ser muito, muito engraçado Eu adorei Eu adorei o dia de hoje Sério Eu sabia que ia ser muito bom Mas não esperava que fosse tão bom assim Mas é isso, pessoal O vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Um beijão E até amanhã